Fala galerinha, beleza? Esse ano com mais um jogo aqui, galera, pedindo que você compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho aí, galera, beleza? É isso aí, Crazy Hash! Espero que vocês gostem, comentem em comentários, que vocês acham esse jogo aí, galera, beleza? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.